Gente, olha só, e o segundo batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, junto aí de alguns parceiros, iniciou a campanha Natal Solidário, isso para ajudar as famílias de baixa renda neste final de ano. Adai Oliveira conversou com o comandante e traz informações pra gente. O objetivo da campanha é arrecadar cestas básicas e brinquedos para serem distribuídos entre famílias em situação de vulnerabilidade de Três Lagoas. A ideia surgiu a partir dos novos soldados que se comprometeram voluntariamente a ajudar famílias com a doação de cestas básicas após receberem o primeiro salário como soldados da Polícia Militar. O tenente coronel comandante do Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, Paulo dos Santos, comenta sobre a iniciativa. Nesse ato humano, social deles, quando nós vamos realizar a entrega dessas cestas básicas, que eles fizeram a doação, numa ocasião, uma dessas pessoas se emocionou e começou a chorar. E muito feliz por estar recebendo aquela cesta, muito contente. Isso nos comoveu muito. Então, nós dissemos, ora, por que não fazer algo mais grandioso, maior envergadura, certo, para que possa atender mais pessoas carentes, mais pessoas de baixa renda aqui no nosso município. Então, a ideia surgiu dessa forma. As doações podem ser feitas de segunda a sábado aqui na sede do 2º Batalhão de Polícia Militar. Mais outros seis pontos aqui em Três Lagoas estão preparados para receber as doações de cestas básicas e brinquedos por parte da população. As doações podem ser entregues também na rede de supermercados do Nova Estrela, na rede de supermercados do Big Mate, do Proença, rede de supermercados Tomé, Corpo de Bombeiros e também na sede da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea. As pessoas que sempre tiveram o desejo, a vontade de doar uma cesta básica, doar um brinquedo a um familiar, a uma pessoa carente, possa fazer essa doação, esse ato de caridade, como melhor assim dizendo, de amor ao próximo, sabendo que na sua mesa, geralmente dia de Natal, juntamente com sua família, terá aí uma grande quantidade de alimentos, uma mesa, como se diz, uma mesa farta, doando brinquedos para seus filhos, seus familiares, amigos, enfim. E muitas pessoas naquele exato momento passando dificuldade, passando necessidade. Então, nessa ação humana, nesse ato solidário, nessa ação social, um ato de humanidade, nós queremos, no dia de Natal, que essas famílias também tenham melhores condições. As famílias são previamente selecionadas conforme critérios estabelecidos pela Comissão de Organização do Evento de Arrecadação, para que no dia 19 de dezembro possam receber as doações. As cestas básicas, elas serão entregues a famílias previamente cadastradas. Nós temos um assistente social, a Luciana, que entrega o nosso grupo, certo? A nossa comissão, e ela estará realizando esse prévio levantamento das famílias que são carentes, para que sejam destinadas realmente a famílias carentes, para que nós possamos fazer a distribuição no dia 19 de dezembro, certo? Num domingo, dessas cestas básicas. Estaremos também fazendo a entrega de brinquedos nessa data. Vamos utilizar, Dayana, aqui o curso de formação de soldados, certo? A mão de obra dos 59 alunos que aqui estão realizando o curso, para que nós possamos estar realizando essa distribuição às famílias de baixa renda. O período de arrecadação das cestas básicas e dos brinquedos encerra no dia 10 de dezembro.